Aí está essa igreja carnal. Nós entraremos nisso esta semana. Igreja espiritual, igreja carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas mães. A Bíblia disse em Apocalipse 17 que eles fariam isto. Estão retornando agora mesmo. Todos eles agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza. Nós nos organizamos. Nós somos isto e somos aquilo. Não foi assim no princípio. Tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo. Manifestando-se através dos leigos e por toda parte. Agora, porém, neste dia... Ela disse, bem, nós não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém, não somos americanos. Nós somos cristãos. Nosso reino é do alto. Se nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira. Porque nós vimos... Nossa vida é de um lugar santo. Tem aparência diferente. Veste-se diferente. A mulher lá em cima tem cabelo longo. E elas não usam manicure no rosto. E elas não usam shorts. Elas usam saias. E vestiduras longas e vestidos. Elas têm cabelo longo e coisas tais. Assim, a natureza disto... Dali de cima, reflete em nós. Os homens não fumam. Mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo. Faz que ajam de modo santo. Que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isto. Nós somos de um reino. E nós temos um rei. E ele é o rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra dos santificados. Então, quando uma pessoa é santificada... Cristo, o Espírito Santo... Se move para dentro do coração... E se torna rei sobre isso. Ah, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, quando o vaso santificado de Deus... Cristo, o rei, o Espírito Santo... Se move para dentro. E um rei tem seu domínio. Aleluia! Amém! Seu ser inteiro é regido pelo rei dos santos. Um reino! Um reino! Todo reino na terra será comovido. Despedaçado por poder atômico. Porém, a Bíblia diz... Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém! Rei dos santos! Amém! 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 Amém!